E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snow Breaks, então, já já acho que vai sumir essa capa. É, acho ela linda, acho ela muito bonita. Então, chego de delongas. Pelo que eu vi assim no YouTube, tem um canal do YouTube sobre o Snow Breaks, né? É, cara, essa recepção é bem legal. Então, parece que o próximo tema vai ser praia, pelo que eu vi, né? Então, é, muita coisa vai mudar, né? Então, vou estar gravando já que vai acabar essa capa, né? Por enquanto eu vou deixar ela, eu gosto dela. É minha outra waifu, né? Que eu coloquei. Ok, então, agora vamos, 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 vamos fazer o farm diário, né? Farm diário. Será que tem alguma coisa nova? System. Ah, o que mais? Vamos fazer o personal files. Belezinha, o que mais? Eu vou ter que, o pão level. E o pão arma. Cara, eu adoro quando ela faz isso aqui. Ok, agora deixa eu pôr uma arma. Ok, agora deixa eu pôr uma arma. Aí eu peguei todos os presentinhos. Eu peguei todos os presentinhos. Oh, yeah! Aí um que sobrou, eu vou gastar para esse aqui. Depois eu preciso pôr um level. Dos personagens. Ok, já gastei tudo isso aqui. Agora vamos pegar esse aqui. Ok, já gastei tudo isso aqui. Ok, o que é? O que é? Operative tem alguma coisa. Oh, já dá para upar aqui a... A Life. É... Ah... O que mais? Ah, vou para a base. Ah, vou para a base. E outra coisa que eu preciso também doar bastante. Porque, mano... Se eu não doar, eu também não consigo mais pegar itens do quebra-cabeça. Então eu tenho que ser bem generoso. Tenho que sair distribuindo peças para todo mundo. Tenho que ser bem generoso, pessoal. Ae, agora eu não posso doar mais. Tenho que ser bem generoso. Tenho que ser bem generoso. Porque, ó... Eu tenho que gastar para, tipo... Poder pegar mais itens. Então... Beleza, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Alguém quer falar comigo. Ah... É uma dessas duas. Eu não... Deixe tirar ela. Não. Quem é? Você, você? O que mais? O que mais? O que mais? Não. Vou dar skip. Oh! Oh! Ganhei um level. O que mais? Vou dar skip. ganha vários itens e porque que eu vou eu vou cadê 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 a menina eu vou comprar um presente para ela pra vídeo olá vídeo eu recebi que o meu salário e eu vou torrar todo meu salário com você cadê 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 o outro com 300 o meu filho eu já já peguei eu vou pegar o item writing corner poster e desse aqui o ornamento plantas ornamentais então vamos lá que o gadoso presente era aqui a vida olá vida ele trazer esse humilde presente em a a que não tinha nada agora tem mas é que tá a tipo nos outros quatro sempre tinha um computador aqui né mas isso é que virou meio que uma banheira dela agora ela tem computador é tem um ventilador aqui em cima uma sala de cinema vou lhe trazer mais um presente para você e o plantinha a plantinha para animar que o quarto da minha amada vamos assistir um filme e aí e aí e aí e aí e aí e aí belezinha belezinha então equipei o quarto da Davídia por enquanto eu já fiz tudo o que eu deveria só isso já foram uns 10 minutos de gameplay o que eu tenho que fazer vou ter que fazer o dispatch eu vou farmar aqui um personagem eu só vou pegar o boss só vou capturar o boss problem problem 무�sting ali não Vão ser qui? Eu coloquei as duas para brigar Nossa, velho Vão ir para baixo Voltar! Vão ir para baixo Espera! Vão me descer! Juntou! tudo 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 o que mais vou ter que fazer o giga link será que zerou o zero de galinhas então vamos fazer aqui o giga link red e a gente tá aí e a gente tá aí e 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 aí aí tá vindo tá vindo tá vindo e aí Então, vamos lá. Eu vou guardar o meu nome Eu vou guardar o meu nome Tchau, tchau. O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir! O que é isso? 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 É verdade. Eu sou o seu play Eu não tenho esses caras do gelo Fada maluca Fada maluca Já? Ah não, eu tenho esse aqui Random Event Acho que deveria ter colocado armamento Estou melhor Estou melhor Estou melhor Quem é isso aí? É uma heróiina Estou melhor Estou melhor Estou melhor Estou melhor Estou melhor Com um forte vento, vem um sangue duro Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Cara, essa habilidade da Yao é muito boa. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 maldito. Realmente, perfeito. iLeon. Oh Extreme Oh boss Oh 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Tchau! O que é isso? E... Ah, que presente bosta! 140, o que que posso fazer com 140? Aumento de chance de possibilidade de ter Handles Event Ok... Filinha... Tomada... Esse aqui... Movimento, Speed... Eu quero esse aqui, esse Iron Defense Não podia fazer esse aqui, o Sub-Machine Gun É arma que a Life Usa Ah, bosta! Standard Skill Esse aqui... Ah... Bom, é isso gente, eu vou dar uma finalizada na Gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like, 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 comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu! Espera um pouco... Deixa eu passar esse aqui Ah, velho! Não tem esse aqui É isso! Fui! Tchau! 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 Tchau!